Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é um espacinho de dicas, onde a gente conversa de tudo um pouquinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ative esse sininho do lado da palavra INSCREVER-SE. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Simone Sá Oficial. Se gostar do vídeo, deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos, porque é só assim que o meu vídeo vai crescer. Você acha difícil fazer maquiagem? Não é nada. A maquiagem é prática. Que tal aprender a fazer essa maquiagem pra que você possa usar ela em festas ou qualquer momento que você se sentir vontade? E aí, vamos lá aprender a fazer essa maquiagem? Pra começar, nós vamos hidratar essa pele. Gente, o segredo de uma maquiagem bacana é que não fique craquelando, é uma pele bem hidratada. Não adianta também hidratar só no dia que você vai fazer a maquiagem não, tá? É uma rotina que você tem que ter todos os dias. E agora, nós vamos passar o primer. O primer serve pra fechar os nossos poros, pra uniformizar a nossa pele, deixar ela toda uniforme, lisinha, pronta pra receber a base, pra que a base fique bonita. Então, não tenha dó, use um bom primer. Agora, nós vamos passar um corretivo. Eu estou usando um corretivo Salmon, da marca Mary Kay. Pode ser a marca que você quiser. E observe que eu estou aplicando ele com esponjinha. Essa esponjinha, eu umedeci ela. Tirei todo o excesso da água e vou aplicando, olha, onde eu tenho as manchinhas e também nos olhos. E agora, eu vou passar a base. Essa base da Vichy, uma base fluida, muito bacana. Mas, escolha a base que você tiver em casa, que seja fluida, porque pele madura precisa de uma base fluida. Aplicando também com uma esponja umedecida, eu tirei todo o excesso da água e vou aplicando. Cola o pescoço. E agora, o corretivo. Esse corretivo é um tom mais claro que a minha pele. Eu aplico debaixo dos olhos. Onde eu quero iluminar, realçar, eu estou aplicando o corretivo. Tá vendo? Nariz, no arquinho do cupido. E vou aplicando e espalhando agora, pra que ele possa uniformizar com a base, com o corretivo que está por baixo. E esse pó que eu estou usando é um pó mineral da Physicians Formula. Maravilhoso pra quem tem pele madura. Se você não conhece, eu te aconselho, porque é um pó muito bacana. Vejam a técnica. Você está aplicando com a própria esponjinha. Olha, eu aplico com a esponja e venho apertando na minha pele. Isso faz com que a maquiagem dure mais. E agora, gente, os olhos. Peguei uma sombra clara e vou aplicando em toda a minha pálpebra. Essa sombra vai sendo colocada em toda a pálpebra. Pra que eu possa receber as demais sombras. E agora, eu venho com esse tom meio caramelo, tá vendo? Meio laranja. Nós vamos fazer em formatinho de C. E agora, a gente vai esfumar. Pessoal, o segredo pra que uma sombra fique bacana é você esfumar bastante. Então, não tenha dó. Vá devagar, constantemente. Vá esfumando, esfumando. Esse é o segredo pra que a maquiagem fique bacana. Esfume bem essa maquiagem. Passe, sem dó. Quanto mais você esfumar, mais bonito vai ficar a sua sombra. Esse é o segredo, tá? E agora, eu vou passar um tom de rosê. Tá vendo? Um rosa fechado, mais quente também. Porque eu quero uma maquiagem mais escura. Nós vamos usar essa maquiagem à noite. Então, eu quero ela mais fechada. E eu venho por cima dessa sombra laranja, né? Eu venho passando esse rosê escuro. E vou fundindo uma na outra. O segredo é que você esfume. Que você passe sem dó. Vai esfumando devagar. E agora, nós vamos passar um tom de marrom quente. Um marrom mais escuro, tá vendo? E aí, nós vamos passando levemente. Eu quero dar uma profundidade pra esse olhar. E levantar também a pálpebra caída. Observem que eu estou esfumando, gente. O que que é o movimento de esfumar? É encosta e puxa. Encosta e puxa. Eu vou fazer devagar pra que vocês possam entender. Olha, tá vendo? Encosta e puxa. Encosta e puxa. Isso é o segredo pra esfumar. É assim que a gente tem que fazer. Pegue na pontinha do pincel, se você achar que tá ficando com a mão pesada. E vai esfumando. E agora, eu vou pegar uma sombra bem mais clara. E vou passar aqui na parte do início dos olhos. Pra que ele possa dar uma iluminada. Pra que possa realçar toda essa sombra. Sempre esfumando. Gente, passou, tem que esfumar. E agora, nós vamos passar também este iluminador. Eu peguei em tons dourados, pra que combinasse com a sombra. E eu vou esfumar, tá vendo? Sempre que você passar, você vem com o pincel. Tira a sombra dele e vem esfumando. Isso faz com que a sombra fique bonita. E que uma sombra não misture com a outra. Então, limpe o pincel. Esfume, esfume, esfume. Não tem jeito. Esse é o segredo pra ficar bacana. Eu vou pegar o iluminador agora e passar debaixo da sobrancelha, tá vendo? Pra que possa levantar o olhar. Pra que possa unir toda a sombra com a sobrancelha. E fique harmonioso. A buchinha com um pouquinho de pó, eu tô passando por baixo aqui. Só pra tirar qualquer sujeirinha de sombra que possa ter caído. E agora, chegou o momento do delineador. Se você sentir a vontade, você passe. Se você achar que a pálpebra tá muito flácida, que não vai ficar legal. Então, você não passe. Tá? Eu quis passar, porque eu ia colocar cílios postiços. Então, eu achei que caberia. Nós vamos passando delicadamente, passa um pedacinho, vai puxando. É assim que se passa, quando você não quer borrar. Vai puxando devagarzinho, pedacinho por pedacinho. O meu até borrou um pouquinho, mas eu não tô nem aí. Eu não importo não, tá? Porque ninguém vai ficar vendo depois que a gente coloca os cílios postiços. Fica tranquilo. Então, eu fiz isso. Peguei uma caneta, ó, aliás, um pincel, né? Que a gente chama estilo caneta, com uma sombra marrom escura. E vim passando por baixo dos olhos. Eu quero dar profundidade, realçar esse olhar. Fica muito bacana a gente passar essa sombra marrom por baixo do olhar, tá vendo? Olha como que fica bonito. E aí, a gente vai espalhando, unindo uma sombra com a outra. E agora, chegou o momento do contorno. O contorno, nós vamos passar abaixo, né? Da bochecha, pra que possa preparar pra receber o blush. E também ficar afinadinho. Olha que eu passo aqui debaixo da papada. Debaixo na lateral, onde é flácido também, porque eu quero escurecer isso. Contornando o meu nariz. Coloco em cima, embaixo, na pontinha, na lateral. Cada contorno, gente, ele é feito por um rosto. O meu eu faço assim, o seu talvez seja diferente. E olha, esfumar. Esfumar, 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 pra sumir todo esse excesso. E agora, o blush, você faz um leve sorrisinho, olha. Carinha de boneca, carinha de rica. E aí, nós vamos passar todo esse blush. Eu passo um pouquinho na testa, no queixo. E agora, chegou o momento dos cílios postiços. Passo a cola, coloco primeiro no meio dos olhos. E vou puxando as duas laterais. Sempre assim, tá? Você cola primeiro no meio, e depois, você puxa as duas pontinhas, uma pra cada lado. Eu ajudei com o pincelzinho pra fixar bem esses cílios depois. Os cílios é meio enjoadinho, mas treinando você vai conseguir, tá? Tenha um pouquinho de paciência. E depois, eu completo com o delineador. Vocês lembram que eu falei? Que a gente poderia... Se você não quiser, também não precisa não, tá? Agora, é hora de iluminar. Eu passo por cima do blush. Não passo em cima das rugas, pra não realçar as rugas. Mas eu vou passando o iluminador aonde eu quero iluminar. Ó, em formato de C, na testa. E um pouquinho também, eu vou passar no nariz. Aqui no arquinho do cupido, pra realçar o batom. E no nariz, eu usei um outro tom, que é um da MAC, que eu gosto muito. A sobrancelha, nós vamos corrigir com o lápis. Eu peguei um tom de marrom mais escuro. E vou fazendo delicadamente, pedacinho por pedacinho. Porque eu não quero nada muito artificial, nem muito marcado. E aí, você vai fazendo, desenhando a sua sobrancelha. Eu vou acompanhando o desenho, porque a minha já é micropigmentada. Então, eu vou usando a sobrancelha, né? O lápis na sobrancelha, pra que ela fique bem definidinha. Olha, agora eu vou penteá-la. Fica ótimo. Então, passo mais um pouquinho de iluminador por cima da sobrancelha. Pra que ela possa ser realçada. E estou usando aqui um rímel da Maybelline, que é a prova d'água. Eu acho que pra noite, pra festa, ele combina muito. Porque você pode suar, você pode chorar. Que não vai ficar marcada, borrada a sua maquiagem, né? Esse rímel é muito bacana, da Maybelline. E agora também, pessoal, chegou o momento dos lábios. Eu contorno meus lábios com o lápis, tá vendo? E eu passo esse lápis também no batom, na boca, pra fazer a primeira camada do batom. E depois, aplico todo o batom nos meus lábios e ele não escorre. Finalizando com spray e secando pra ficar 100%. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam fazer aí na sua casa. Treine, coloque o meu vídeo, faça junto comigo. Maquiagem não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Você tem que treinar. Quanto mais você treinar, mais vai vir a perfeição. Olha, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família. Que você possa se amar, se cuidar. Porque quando a gente se cuida, a gente está valorizando aquilo que Deus nos deu. Que é essa vida, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!